Música Neste momento nós estamos aqui com o senhor Anderson, ele que é diretor técnico da EMATER está presente no município de Alta Floresta, onde participou desta solenidade de entrega de uma caminhonete para o nosso município Seja bem vindo em nossa programação Anderson, eu gostaria que você falasse dessa visita em nosso município Agradeço a oportunidade de estar hoje em Alta Floresta, junto com a nossa equipe da EMATER, do escritório entregando um veículo traçado, emenda parlamentar, junto com os produtores rurais Nós temos certeza desse fortalecimento da EMATER no município, para intensificar a produção na agropecuária E com certeza com essas ações nós iremos alavancar a produção, junto com os parceiros, município Tivemos a presença do INCRA também, fazendo a entrega simbólica de alguns títulos definitivos para os nossos agricultores familiares E nesse caminho o governador Coronel Marcos Rocha vai determinando para a gente as ações necessárias para fazer para fortalecer cada vez mais a agricultura familiar Ok, nossa, muito obrigada pela participação conosco Nós que agradecemos a cobertura de vocês e estamos à disposição no que for preciso